Oi pessoal, eu sou a Vivian Seguinini, eu sou repórter por um dia aqui no programa Cultura Amigos com Cláudia Cury. E hoje eu tô com um cara aqui que dispensa apresentações, mas pra quem não sabe, ele chegou a 25 do mundo no ranking da ATP. Tem três títulos, pra quem não sabe, a ATP é a Associação dos Tênis Profissionais. Foi medalhista de ouro no Pan-Americano de Santo Domingo. O melhor brasileiro na história do tênis em Olimpíadas, chegou em quarto lugar. E ele é o Fernando Meligênio Fininho. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, tô muito feliz. Que prazer, hein? Que repórter que vocês conquistaram, hein? Boas nas quadras e agora como repórter. Você quer uma apreensão? Boa tarde, como vai a senhora? Muito bem, obrigada. Então, queria saber um pouco da sua vida, contar aqui pro pessoal de São Carlos. Tá todo mundo muito feliz, é uma honra pra gente ter você aqui em São Carlos, muito obrigada por ter vindo. E conta pra gente, você nasceu na Argentina e mudou pro Brasil, como foi isso? Olha, minha, foi... eu nasci com quatro anos, meu pai decidiu vir pro Brasil, meu pai é fotógrafo. Ele recebeu uma proposta de trabalho aqui, acabou vindo. Veio uma vez, voltou pra Argentina, recebeu uma segunda proposta. Na terceira proposta que ele recebeu, ele acabou decidindo trazer toda a família. Eu aprendi a jogar tênis aqui no Brasil com oito anos. Foi uma... eu acabei vindo por causa dos meus pais. Mas depois que eu vim, que a família inteira conheceu o Brasil, conheceu a maneira que as pessoas trataram a gente aqui, e aí todo mundo decidiu, a família decidiu ficar e aqui estou, eu até hoje. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, assim, foi quando você tava... Você pega. Quando você tava no auge. E eu lembro até que teve a Copa Davis aqui em Ribeirão Preto e eu fui com meu pai, que ele foi comprar ingresso, aí eu vi você treinar, eu pedi autógrafo. No fim, eu voltei chorando porque ele não comprou ingresso pra mim. Mas pra mim você sempre foi, assim, um exemplo de muita raça, assim. Seus jogos eram marcados por isso, você lutava até o final, não importa o placar. O que você acha que te levou, assim, tão longe, né? A ser um dos melhores jogadores do mundo? É você, por dez anos, esteve entre os cem melhores do mundo, o que é muito difícil, porque é difícil chegar lá e é mais difícil ainda se manter, né? Então o que você acha que foi seu diferencial, assim, em relação aos outros jogadores? Eu acho que o primeiro ponto é eu saber exatamente quem eu era. Eu acho que o grande problema do tenista é ele não saber qual é o teu estilo, o que você é, como você é como jogador, se você é talentoso, se você é trabalhador. Eu sempre fui um cara muito trabalhador. Trabalhei demais, eu queria demais ser tenista. E eu vendia caro. Ninguém me dava nada de presente, Vídeo. Nunca ninguém me deu. Chegaram com 12 anos de idade e falaram, ah, tá um patrocínio aí, porque você é bonito, porque você é legal, porque o teu cabelo é bonito. Não, não, eu tinha que trabalhar, eu tinha que correr atrás. Então, meus pais não vêm de uma condição, na Argentina não vêm de uma condição de milionários e cada dinheiro que ele me dava, ele mostrava os motivos que eles estavam dando e o quanto isso custava. Então, eles me obrigavam só uma coisa, a trabalhar duro, a tentar até o final, a ser um cara lutador. E eu acho que eu só consegui ser o jogador que eu fui porque eu lutei. Eu não era o cara mais talentoso do Brasil jogando, você sabe disso, você entende tanto quanto eu de tênis. Mas eu era um cara que, eu era muito disciplinado, taticamente, eu era um cara que seguia o arrisco que eu tinha que fazer. Eu sabia exatamente quais eram os meus pontos fortes, os meus pontos fracos e lutava com isso. Eu acho que é por isso que eu perdurei tanto no circuito. E o ponto mais importante, eu amava o que eu fazia. Não adianta você querer ser tenista se você não gostar. E ficar, todo mundo gosta de falar que ser tenista é legal. Você vive na pele o que é viajar 30 semanas por ano. A gente, no ranking, quando você ainda não se meteu entre os 50, você está indo para aquelas cidades maravilhosas, como Prostejoz, como Santa Cruz de la Sierra. Índia, Uzbequistão. Uzbequistão, países maravilhosos que a gente ama e a gente gosta tanto da comida, né? Que vive a refrigerante e a bolacha. E as pessoas não veem esse lado. Então, você só consegue fazer esse esforço e essa vida se você ama muito. E eu sempre gostei. Por isso que eu ainda continuo no tênis mesmo, tendo parado de jogar há sete anos. Você já teve grandes conquistas, como eu já citei anteriormente. Medalha de ano pan-americano, chegou a semifinal de Roland Garros. Mas, para você, qual foi a maior vitória, o melhor momento da sua carreira? Tenisticamente, eu falo sempre de duas vitórias, que para mim foram marcantes. Uma de importância, que eu brinco com todo mundo, que eu falo, parece que eu só joguei um jogo na minha carreira, o jogo contra o Hills no pan-americano. Todo mundo que eu ando na rua fala, pô, aquele jogo, aquele jogo com o Hills, aquela vitória com o Hills, eu falo, e o resto? Não, não, mas aquele jogo, aquele jogo, mas eu joguei 14 anos de profissional. Não, mas aquele jogo, aquele último jogo. Então, parece que foi a única coisa importante que, mas foi uma coisa muito importante, porque era o último jogo da minha vida, da minha carreira, o dia dos... Foi uma maratona também. Uma maratona contra o ex-número 1 do mundo, valendo uma medalha olímpica. Então, esse jogo era uma coisa muito importante. Agora, tenisticamente falando, foi a vitória contra o Sampos, em 99, em Roma, que, com certeza, foi a coisa mais importante. Foi o meu melhor ano, né, que eu vim semifinal de Orlando Arroa depois, que eu vim adiar de muitas vitórias no top 10, vitória no Kalfinikov, no Renman, todos os caras que davam entre os 10 do mundo, do Sampras, e depois, com a semifinal de Orlando Arroa ganhando o Corretia, do Rafter, um monte de gente. Então, é aquele ano, e principalmente aquela vitória contra o Sampos, que é a vitória do... Quando eu comecei a jogar, o cara era o número 1. Quando eu decidi parar, o cara ganhou o West Open, no último ano que eu joguei. Eu falei, né, tá, esse cara, é bom ele parar, porque senão ele vai continuar sendo o número 1 pro resto da vida, né. Então, eu acho que foi a melhor, com certeza. E falando agora de tênis brasileiro, o que você acha da situação do tênis brasileiro agora no Brasil? Separando o tênis brasileiro em dois, né, o masculino e o feminino, o masculino, ele vem vivendo dos resultados e dos ídolos que ele alcançou. Eu acho que... Eu acredito muito nisso. E já que a nossa estrutura não é boa, né, não é nada sólido a nossa estrutura, os tênis desaparecem por óbito de filho de santo, né. E isso é uma crítica que eu sempre faço e não é uma coisa formatada, feita, não tem uma pessoa que tá te ajudando e ajudando todo o tênis por trás, e uma estrutura legal. Então, o tênis masculino ainda vive, né, porque a nossa geração foi muito boa e muito próxima, né. O Guga, o Jaime, o Matar, eu, todos os caras que foram entre os 25 e 30 do mundo, eles estão muito próximos da molecada, eles viram ele jogar. Já no tênis feminino a gente não tem isso, porque a última menina que jogou foi a Dada, que foi sempre, mas também que não fez um estável da Dada, assim, impressionante. E aí você começa a ter que remeter, ah, Maria, você tá doendo que você não vinha jogar, que ninguém vinha jogar. Então, é... Eu acredito muito no tênis, eu acredito muito no nosso potencial das meninas, só que a gente precisa fazer uma estrutura melhor. Enquanto a gente não tiver uma estrutura clara de centro de treinamento, de técnicos melhores pra trabalhar, de estrutura legal, a gente vai viver de você treinar que nem uma louca e começar a jogar bem. Aí, quando você tiver 50 do mundo, você vai olhar pra trás, você vai perguntar, quem te ajudou? E você vai falar assim, ninguém. Meu pai, minha mãe, ah, tive uma ajudinha de custo aqui, em São Carlos me deram um patrocínio, um X me deu esse aqui, me ajudou. Agora, enquanto a gente tiver isso, a gente vai sempre ter um, dois, a gente vai ter um belute. Porque isso é sorte, isso não é competência do nosso tênis. Isso é sorte de a gente ter o belute, uma hora, com essa fonte seca, como secou no feminino. E no dia que secar, aí segura, porque aí pra tirar de baixo é muito difícil. E falando em patrocínios e apoio, eu queria aproveitar esse momento pra agradecer. Eu acho que eu tenho muita sorte aqui em São Carlos, tem muitas pessoas que me ajudam. Eu já fiz várias IFAs e as pessoas sempre me apoiam. E eu queria aproveitar pra agradecer a Opto, que já há muitos anos vem me patrocinando. E a AVR Engenharia e a Cardinale, que tá patrocinando aqui esse evento. Eu queria aproveitar pra agradecer. E pra terminar, uma dica, assim, pra os jogadores que querem seguir o profissionalismo, o que você tem pra falar pra eles? Claro que eu acho que tem a ver até com tudo que a gente falou aqui, é fazer com amor. Um recado é acreditar sempre e fazer com amor. Esse recado serve pra você. Nunca escute, nunca acredite nas pessoas que falam que você não vai chegar. Eu tenho uma história rápida pra contar. Eu, quando tinha 18 anos, eu fui campeão do Manana Ball, do Sul-Americano, do Orange Ball, de tudo isso que vocês sabem. Um técnico colombiano, que era da Cossat, na época, que foi 30 do mundo, ele fez um relatório falando que eu não tinha aptidão pra ser um tenista profissional. E mais de uma pessoa falava que eu era tortinho, que minha esquerda era ruim, que minha bola não andava, que eu é, que eu deixava desejar, que eu era nervoso. Só que uma coisa, em família, eu aprendi. Não escute as pessoas, escute o teu coração, escute as pessoas que você tá do lado e trabalha. E eu acho que isso é o melhor recado. Você vai saber, você como a pessoa que tá escutando a gente, vai saber quando chegou a hora do... Até aqui deu. Agora, nunca vá porque a pessoa disse, eu acho que agora deu. Eu acho que você não vai chegar, eu acho que você não leva jeito. Eu acho que o teu melhor rumo que vai ser sempre 1.500, 200 ou 100. Quem sabe isso, se a gente soubesse isso, se não pergunta pras pessoas que achavam que o Google ia ser no mundo no mundo. Eu era um deles que achava que não ia ser. E ele conviveu comigo desde o dia que ele era 500 do mundo a ser o número 1 do mundo. Eu convivi todos os dias da vida dele. Se você falasse, você bota dinheiro pelo Google que ele ia ser no número 1 do mundo, eu botava todo o meu dinheiro que ele não ia ser. Porque era muito difícil ser. E ele foi. Porque ele trabalhou, porque ele acreditou, e ele não escutou as pessoas falando que ele não ia ser. Então, acho que esse é o melhor recado de todos. Concordo com você. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao meu treinador Elson Long, que infelizmente não tá aqui, meu preparador físico, Luiz Carlos Pavido Jr. Eu fiz a terapeuta, Lucas Rodrigues, que são pessoas que acreditam muito em mim já há mais de 10 anos que eu tô trabalhando com ele. E, é claro, também a Opto, a Babolá, a VR e o Cardinari, que me ajudam muito. Obrigada. E eu gostaria que mais pessoas acreditassem e apoiassem o tênis. Então, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Amanhã, eu espero que você não jogue tão bem como você tá sendo repórter hoje. Porque repórter por um dia, primeira vez, você mandou muito bem, você mandou ótimas perguntas, e você já sabe como você parar de jogar tênis, qual é o teu lugar aqui, ó, na televisão.